Ao longo de muitas décadas, os cientistas se preocuparam muito com a interação da radiação com a matéria. Muito evoluiu, ideias novas surgiram, a chamada espectroscopia é uma área que investiga a constituição da matéria, diversos aspectos dessa constituição, utilizando luz, teve um progresso muito grande e ajudou muito áreas como a química, a própria física, e muita coisa apareceu nessa época que pôde ser explicada. Os espalhamentos, como a gente viu, o espalhamento Rayleigh, etc., ideias de como a luz se propaga, como ela interage com a matéria, dando origem aos fenômenos que se observam normalmente. E isso, de alguma maneira, era bastante satisfatório, até um certo ponto onde começou-se a olhar com mais detalhes determinados fenômenos que a teoria existente não era suficiente para que se explicasse o que estava acontecendo. Então são uma sequência de fenômenos que no final do século XIX, começo do século XX, estavam sendo estudados e que a ciência começou a ficar numa condição onde claramente os conceitos que eles tinham não satisfaziam, não eram suficientes e provavelmente não eram verdadeiros, porque estavam, de alguma forma, contrários a determinadas observações da natureza. Nessa fase, nessa época, surgem alguns personagens que vão fazer contribuições significativas para mudar o panorama da ciência, principalmente o panorama da física, mas mudando a física a gente acaba mudando o panorama de muitas outras áreas. Então esses personagens, como Einstein, Planck, Rutherford, Compton, são pessoas, Bohr, são personagens da ciência, da física principalmente, que começam a analisar determinados aspectos desses fenômenos que eu estava mencionando, que é uma sequência deles, não é um único, e chegam à conclusão que novos conceitos são necessários. Nessa época, introduz-se o conceito de fóton, como um pacote de energia da radiação eletromagnética para explicar certas coisas. Nessa época, se introduz o conceito de onda para a matéria. Nessa época, se introduz o conceito da estatística quântica. Então, essas observações, e isso é muito importante da gente ter em mente, essas observações de fenômenos naturais e a exigência que eles fizeram para que se criassem novos conceitos, é que deu origem basicamente à física moderna que a gente vive hoje. A física moderna que envolve desde os conceitos quânticos, passando pela física nuclear, pela física de partículas e pela mecânica estatística de um modo geral. Então, esses conceitos que foram introduzidos são, na verdade, os pilares da ciência moderna. E eles nasceram da necessidade de se explicar determinados fenômenos que estavam ocorrendo e que precisavam, e que claramente, não eram satisfeitos ou eram contrários aos conceitos e à forma com que se pensava até então. Então, o que nós vamos fazer agora é começar a analisar um pouco esses experimentos, esses fatos que levaram à necessidade do surgimento de novas teorias, surgimento de novos conceitos, surgimento de novas maneiras da gente olhar a natureza. Maneiras essas que não poderiam ser adaptadas apenas das leis mecânicas que se conhecia relativamente bem até então, ou das leis do eletromagnetismo. Eram necessários conceitos novos, eram necessários quebra de paradigmas, né? E aí, então, surge a ideia do quântum, a ideia da quantização, a ideia da mecânica quântica. Então, nós vamos começar. E um dos experimentos que são relevantes nesse caso é a chamada radiação do corpo negro. A radiação do corpo negro, ela não é uma, como você pode pensar, um corpo que é negro é um corpo que não emite luz. Não, no nosso conceito, um corpo é negro, aquele que a radiação que está sendo observada só advém dele, não advém de nenhuma outra fonte de luz que possa, de alguma forma, interagir com o corpo e levar essa luz para baixo. Então, a gente poderia dizer que um corpo negro seria um corpo que, a uma certa temperatura T, ele está emitindo radiação, né? E essa radiação que está sendo emitida, ela é observada, né? Ela advém de alguma sequência de fenômenos que acontecem no sólido, né? E essa radiação tem certas características. Essas características, obviamente, devem depender de certas propriedades da radiação, ela mesma, e do sólido do qual ela está originando. Agora, nós chamamos de radiação de corpo negro porque nós não queremos que essa radiação tenha qualquer vestígio de uma radiação externa que vem, interage com esse corpo e é devolvida na forma de reflexão, de espalhamento. Então, nesse aspecto, o corpo tem que ser negro, de tal forma que ele não nos dá nenhuma porção da radiação ambiente que está ali. Toda radiação observada advém dele próprio, tá certo? Então, esse é o conceito para nós de corpo negro. E todo mundo já viu um corpo negro, né? Aliás, todos aqui, tudo no universo é corpo negro. Porque tudo tem uma certa temperatura. E é uma observação de que um corpo, a uma certa temperatura, emite radiação. Se você pegar, por exemplo, um pedaço de carvão rubro, aquela luz que está sendo emitida é a radiação que adivinha do carvão. Na sua maioria, claro que ali tem um pouco da radiação ambiente. Mas imagine que a gente consiga eliminar totalmente a radiação, que toda radiação venha dali. Então, nós observamos ali um pouco de luz visível, que advém de um corpo aquecido. E essa é a radiação de corpo negro. Às vezes, a gente aquece tanto, todo mundo já percebeu, o corpo fica até meio azulado, né? Então, a radiação emitida, ela certamente se desloca para mais altas frequências. Ou então, a gente esfria. Se você esfria, eu garanto que o corpo negro está emitindo radiação muito menor, está emitindo infravermelho, uma radiação que a gente não consegue observar nos nossos órgãos do sentido, mas tem muitos animais e muitos instrumentos que conseguem. E aí a gente poderia até vir mais aqui, onde nós vamos ter radiação do tipo micro-ondas e outras radiações, né? Que são até de mais baixas frequências, que são emitidas quando você, na verdade, está em temperaturas muito baixas. Resumindo isso aqui, é um fato que, quando corpos estão aquecidos, eles emitem radiação. E é essa radiação, são as características dessa radiação, que nós estamos interessados em explicar nessa aula. Nós estamos interessados em começar a delinear os primeiros entendimentos da radiação que advém de um corpo aquecido. Obviamente, a radiação que vem de um corpo aquecido, ela é o resultado de um processo de equilíbrio entre a radiação e o corpo em si. Um corpo que esteja a uma certa temperatura. Então, essa radiação, obviamente, ela deveria ser muito bem caracterizada se nós imaginarmos um bloco de material no qual nós fazemos uma cavidade. Então, aqui eu tenho um material, qualquer que seja esse material sólido, eu faço uma cavidade e aqueço esse corpo a uma certa temperatura T. Esse corpo vai estar emitindo radiação, mas eu garanto que aqui dentro, ele é bem, a radiação que ele emite, que as paredes emitem, estão sendo reabsorvidas, estão num processo de equilíbrio, né? Então, nós temos aqui um processo de equilíbrio da radiação, da radiação com os átomos. Radiação com o corpo. Esse processo de equilíbrio é um processo interessante e que deve estabelecer as características dessa radiação emitida. A parte externa, obviamente, ela tem muita influência de outras características e a gente vai, vamos nos ater àquilo que está acontecendo no interior de uma cavidade e feito num sólido que está a temperatura T. Lá dentro, obviamente, não há penetração de radiação de outra natureza e essa radiação que está ali ela deve conter as propriedades que nós queremos saber. Então, nós temos aqui uma cavidade do corpo aquecido e essa cavidade está a uma certa temperatura. Se por acaso eu quiser, obviamente, que se eu manter essa cavidade lá fechada, eu não consigo observar a que está lá dentro. Então, o que a ciência idealizou é um pequeno orifício de tal maneira que radiação externa não consiga penetrar e se penetra e vai termalizar rapidamente antes de sair. E aqui, tendo aqui radiação, obviamente, eu estarei observando, se eu estiver observando aqui de fora, se o observador está aqui de fora, ele certamente vai ver luz uma luz emanando dessa cavidade e essa luz tem, obviamente, as características da luz que está aqui dentro da cavidade. Então, essa luz, ela preserva, de uma forma muito fiel, a chamada radiação do corpo negro, que deve adivir, que tem características que advém de um processo de equilíbrio entre a própria radiação gerada e os átomos, os constituintes do material que estão ali gerando. Para nós, essa cavidade com um pequeno orifício é o que nós chamamos de um modelo de corpo negro. Então, nós vamos tratar isso aqui como um modelo de corpo negro e vamos tentar tirar características dessa radiação. O que o pessoal observou ao longo de muitos experimentos? Eles observaram que essa radiação tinha certas características. Então, se eu olhar aqui a quantidade de energia que eu tenho como função da frequência da radiação, eu observo uma curva. Essa curva é chamada espectro. É a curva espectral. Então, esse é o espectro da emissão de um corpo negro. E é exatamente aqui que reside o nosso problema. É aqui que os físicos procuravam, de alguma maneira, entender essa curva, compreender essa curva, ser capaz de reproduzir essa curva, porque eu tenho os pontos experimentais e eu gostaria de fazer uma teoria que me permitisse entender os fatos físicos envolvidos, ou mais envolvidos, com esse espectro. Então, esse é o desafio que a ciência enfrentava, porque tudo que eles tentavam com os conceitos que eles conheciam, não permitia reproduzir o espectro de emissão do corpo negro. Então, eles tinham que vir com novos conceitos. Então, a nossa aula de hoje vai ser começar trabalhar com essa radiação, radiação emitida por um corpo aquecido, em equilíbrio com a própria radiação, de tal maneira que nós vamos fazer um orifício, extrair um pouquinho dessa radiação para poder observar e aquilo que nós extraímos é uma assinatura fiel do que está lá dentro e tentar ver o que nós precisamos, o que isso está nos revelando, o que isso está de acordo com conhecimentos existentes e o que isso precisa ser elaborado melhor para ser entendido. Então, esse é o escopo aqui da teoria da radiação do corpo negro, é entender o espectro. Está certo? E muitos atores, muitos cientistas vão participar nesse entendimento. Bem, a primeira coisa que nós vamos fazer, então, é começar a olhar determinadas características de um corpo negro e isso aconteceu de várias formas ao longo da história. Mas, antes de eu fazer isso, eu só quero lembrar que toda vez que nós estamos lidando com a radiação do corpo negro, nós vamos lidar com a radiação de corpo negro, nós vamos lidar com o espectro, é importante lembrar que a densidade de energia de um... quando eu tenho radiação, ela é dada por essa expressão, como nós vimos em eletromagnetismo, né? Então, normalmente, aqui nós chamamos de U minúsculo. Esse U minúsculo, ele relaciona a quantidade de energia por unidade de volume com os campos, com as amplitudes dos campos eletromagnéticos que existem naquela radiação. Então, isso aqui é a densidade de energia do campo eletromagnético. Só que agora, nós vamos lidar com duas grandezas diferentes. Ou nós estamos interessados na densidade de energia total contida na cavidade, total contida na radiação emitida por um corpo negro, ou nós estamos interessados nas suas componentes espectrais. Então, nós vamos definir aqui duas densidades de energia do campo eletromagnético para que a gente possa trabalhar com elas. Uma dessas energias, não é? Uma dessas energias, eu vou chamar de U barra. E esse U barra é, por definição, vai ser para a gente, a densidade de energia no campo eletromagnético por unidade de frequência. Então, ela é uma densidade de energia por unidade de volume, obviamente, porque ela é uma densidade, mas também por unidade de frequência. Então, aqui seria Ergs centímetro cúbico vezes segundo. Essas seriam as unidades desse U. E a interpretação é que o U barra de Ni representa a densidade, isso representa a densidade de energia na radiação com frequência entre Ni e Ni mais Ni. Então, essa é a interpretação desse U barra. Então, nós estamos definindo uma densidade de energia espectral, que ela não é só energia por volume, mas é energia por volume, mas também por unidade de frequência. Obviamente que se eu somar tudo isso, se eu pegar U de Ni e integrar em todas as frequências possíveis, eu vou ter a densidade de energia total do meu sistema, que é o U. Então, a diferença do U e do U barra é que o U é a total, independente da frequência. e o U barra é a densidade de energia por unidade de frequência. Então, esse é o U total. Então, isso aqui sim seria Ergs por centímetro cúbico, por exemplo, que seria a energia total. Então, o U barra e o U eles diferem aqui desta forma. Então, nós vamos elaborar aqui uma teoria em cima disso e vamos lembrar que o U barra para nós será uma densidade de energia por unidade de frequência, enquanto U será uma densidade total de energia. Obviamente que essa densidade de energia que nós estamos falando é importante de ser investigada pelo seguinte fato. quando nós vamos lidar agora com a radiação do corpo negro, então nós vamos olhar aqui aquela cavidade que a gente havia falado, alguém fez uma cavidade num bloco material, aqueceu uma temperatura T, daqui sai uma quantidade de energia. O fluxo dessa energia que sai, o fluxo do que sai daqui é proporcional à densidade que está lá dentro. Aqui tem uma densidade total. O fluxo total depende da densidade total. E o fluxo numa certa componente espectral, numa certa região espectral, depende da densidade daquela região espectral. Então, para a gente saber o espectro que está saindo daqui, eu tenho que saber quanto de energia tem em cada região de frequência que está ali dentro. Daí, que eu então estou preocupado com densidade de energia, que é para poder elaborar uma teoria que condiz com a densidade de energia daqui, de tal maneira que eu seja capaz de prever. Se eu souber aqui a densidade de energia, o fluxo do que sai aqui é a velocidade da luz dividido por 4π vezes a densidade de energia. Isso vai ser o fluxo. Como isso aqui depende da temperatura, todo mundo sabe que a radiação que advém de um corpo aquecido depende da temperatura, quanto maior a temperatura e se desloca para maiores frequências, nós esperamos que isso aqui também dependa da temperatura. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho que é óbvio do estudo que nós estamos fazendo que o barra é, na verdade, uma função da temperatura e da frequência, porque existe um espectro, né? E o U, obviamente, é função apenas da temperatura. e eu agora vou partir para tentar determinar quem é a densidade de energia que está contínua na cavidade que dá origem à radiação do corpo negro, tanto da forma com a resolução espectral quanto o total. É isso que nós queremos fazer nessa sessão agora. Bem, para começar a história, eu quero lembrar uma coisa que aconteceu com um dos cientistas, então nós vamos agora voltar lá em mais ou menos 1859, onde nós temos aqui um cientista muito famoso que chama-se Kirchhoff. Kirchhoff, ele vai olhar esse problema e vai estabelecer uma lei muito importante que é uma lei que vai dizer o seguinte, vai dizer qual é a variação dessas densidades de energia quando você muda o material, tá certo? Então, ele pega e fala assim, pô, é difícil, há aqui um, quando eu vejo um pedaço de madeira aquecido e um pedaço de ferro aquecido, fica difícil distinguir se é ferro ou se é madeira, parece que os dois são a mesma coisa. Então, há indicativos de que a densidade de energia contida na radiação do corpo negro, que dá origem à radiação do corpo negro, ela independe do material, né? Então, ela é, na verdade, seria uma coisa universal, independente do material. Então, o Kirchhoff, para provar isso, ele faz uma experiência legal. Ele pega dois materiais, realiza dois corpos negros, então, ele pega o material aqui, A, tá certo? Que está a uma temperatura T, e ele pega um material B, ele pega um material B, que está à mesma temperatura T. Então, aqui é o B. ele pega dois corpos negros e fala assim, bom, os dois têm uma temperatura T. Mas, vamos imaginar que a densidade, e para simplificar, nós vamos olhar apenas uma componente espectral, então ele fala assim, não, vamos imaginar que a densidade de energia que tem no ar, numa certa frequência da radiação, ela é maior, nós vamos imaginar que ela seja maior do que a quantidade de radiação que existe no B. Então, ele vai falar que essa função aqui é maior do que o U barra de B, de Ni e T também. Então, ele fala assim, vamos imaginar que a densidade de energia na radiação que está aqui, e que vai reverter na radiação emitida, do A é maior do que do B. Quando eu colocar esses corpos em contato da forma que eu estou desenhando aqui, haverá, obviamente, um fluxo de energia, porque se eu tenho densidade e a velocidade e tenho velocidade, vai ter um fluxo, então haverá um fluxo de energia vindo de A para B e haverá um fluxo de energia vindo de B para A. Isso vai acontecer, essa troca de energia vai acontecer até que esses fluxos se igualem, mas o fluxo é proporcional à densidade, então no início eu tenho mais indo de A para B, não é? Eu tenho mais indo de A para B, porque a densidade de energia em A é maior e o fluxo é proporcional à densidade de energia, então mais energia vai vir de A para B até que se igualem, até que A e B se igualem, até que os fluxos se igualem nesse ponto aqui para, eu atinjo um regime chamado regime estacionário, certo? Veja, inicialmente eles estavam à mesma temperatura, então eu peguei dois corpos distintos, à mesma temperatura, né, peguei esses dois corpos distintos, à mesma temperatura e coloquei em contato ao fluxo de energia através da radiação eletromagnética de A para B, de B para A, mas como a densidade daqui era maior, eu espero um fluxo maior, então o que que acontece? Devido a isso, energia migrou efetivamente até eu atingir o regime estacionário, energia migrou de A para B e se energia migrou de A para B uma variação de temperatura tem que aparecer, então B vai ficar com uma temperatura maior do que a inicial, então eu eu gerei uma diferença de temperatura dos corpos em equilíbrio que é um absurdo, quando eu coloco dois corpos em contato a única coisa que não vai acontecer é eles ficarem com temperaturas diferentes, pelo contrário, eles tendem a ficar com a mesma temperatura, isso é o equilíbrio térmico entre termodinâmico, né, então aqui, olha, eu nesse meu nesse meu vamos dizer experimento, obviamente isso não é observado, né, e mais do que isso, isso viola a segunda lei da termodinâmica, a segunda lei da termodinâmica, ela estabelece que para gerar uma diferença de temperatura eu tenho que realizar um trabalho, e aqui, não, aqui eu gero uma diferença de temperatura levando o sistema ao equilíbrio, o que é uma violação, então isso mostra que na verdade a minha hipótese inicial não pode ser verdadeira, e que a densidade de energia por unidade espectral de um corpo independe da constituição desse corpo, qualquer que seja o corpo A e B, se eles tiverem a mesma temperatura, eles têm a mesma densidade, e eles constituem um corpo negro, então eles terão a mesma densidade de energia, isso aqui é uma das leis de Kirchhoff que diz o seguinte, que U barra ou U que se eu integrar, se isso é igual, quando eu integrar também vai ser igual, são funções universais, não depende do corpo. Essa é uma lei importante, é uma lei de Kirchhoff, então nós não temos mais que se preocupar com a constituição do corpo, porque de primeiro tinha essa dúvida, vai ser, não vai, é, depende, quando eu aqueço um ferro ele emite radiação diferente do que quando eu aqueço madeira ou quando eu aqueço tijolo, e na verdade não, se você fizer uma fogueira, né, deixar a brasa, botar um ferro lá, parecido com um carvão, você não vai saber se a radiação vem do carvão ou do ferro, eles emitem igualmente, eles são corpos que emitem radiação e que estão em equilíbrio com a radiação independente da sua constituição, então esse é um resultado importante que a gente tem que levar em conta, não é, e, é, manter aqui essa, essa, levar em conta essa lei que diz que isso são funções universais que independem dos objetos. Bom, nós na verdade queremos analisar a radiação que está sendo emitida pelo nosso modelo de corpo negro, né, que é um objeto sólido com uma cavidade a uma temperatura T, nós queremos caracterizar essa energia emitida e aqui eu tenho um fluxo de energia que eu garanto para vocês que ela é sobre 4π vezes a densidade de energia que tem lá dentro que deve depender da temperatura, então, para calcular esse fluxo, né, seja com dependência espectral ou a total, eu tenho que saber qual é a densidade de energia que está lá dentro, tá certo? Apesar de saber que é uma função universal, eu tenho que saber explicitamente qual é essa densidade de energia, então, eu tenho que tratar para poder calcular essa densidade de energia, eu tenho que tratar a termodinâmica desse sistema, eu tenho que ser capaz de vir e entender a termodinâmica por trás desse sistema. Então, para fazer isso, quando a gente fala em termodinâmica, obviamente, a gente fala em variáveis termodinâmicas e falar em variável termodinâmica envolve pressão, então, nós temos que lembrar da pressão e eu gostaria aqui de lembrar um pouquinho da pressão da radiação. Então, eu vou fazer uma dedução aqui da pressão da radiação. Então, se eu tenho radiação contida em qualquer lugar, ela faz pressão, nós já aprendemos isso e eu queria agora calcular essa pressão para que a gente possa utilizá-la nesse meu cálculo da termodinâmica do corpo negro com o objetivo de tentar deduzir, com o objetivo de tentar determinar qual é o fluxo, qual é a característica da energia emitida pelo corpo quando ele está a uma certa temperatura. muito bem, para fazer isso, eu vou imaginar aqui uma parede, então, eu tenho uma parede e tenho radiação, eu tenho radiação, eu vou imaginar aqui uma linha que é a reta normal a essa superfície e eu vou imaginar a radiação vindo, chegando a essa superfície e emergindo eventualmente dessa superfície. certo? Então, eu vou imaginar aqui uma porção de radiação que vem aqui, chega aqui e emerge daqui, então, aqui tem radiação, nós temos, quando tem radiação tem energia, quando tem energia nós sabemos pela lei, que aprendemos em relatividade que tendo energia você tem momento, portanto, eu tenho aqui um momento P sendo transportado por uma porção dessa radiação, obviamente que eu vou pegar a porção que está caminhando num certo, durante um certo tempo T, então, eu vou pegar aqui a radiação que estava aqui e vai demorar T para chegar até aqui, então, eu vou imaginar aqui um cilindro truncado com aresta CT e ele está chegando aqui, está certo? Ele está chegando nessa superfície e nessa superfície pode acontecer tanto nessa região ele pode acontecer dele ser absorvido ou ele ser emitido. Então, chega aqui um momento P e pode sair o mesmo momento P mas pode sair um momento P'. Então, eu posso ter a mesma quantidade de momento ou não. Essa direção aqui de incidência eu vou chamar de um vetor N e essa direção de, vamos dizer, emergência da superfície eu vou chamar de um vetor N'. Esse é só um vetor para determinar a direção da incidência da radiação nessa superfície. Está certo? E eu vou imaginar que ele está incidindo de acordo com o ângulo θ e se houver radiação refletida ele também vai emergir no ângulo θ. Nós vamos lembrar que momento é sempre energia quando eu estou transportando uma quantidade de energia. A quantidade de energia dividida por C é o momento que aquela porção de energia carrega. Está certo? E eu vou imaginar que essa porção aqui tem uma densidade U e essa aqui tem uma densidade U'. Que obviamente serve para uma determinada frequência ou serve para um conjunto de frequências. E eu quero saber quando esse volume de radiação incide qual é a variação do momento ou seja quem que é P menos P' interagindo com essa superfície. Se eu souber isso eu sei a força feita nessa superfície que obviamente vai ser P menos P' dividido pelo tempo que demorou para essa troca de momento que deve ser o tempo de percurso dessa porção de radiação até chegar à superfície. Bom para poder calcular o momento eu tenho que calcular quanto de energia chegou aqui então eu tenho que saber qual é o volume transportado porque se eu tiver o volume eu multiplico pela densidade de energia eu tenho energia total e o volume aqui é o volume de um cilindro truncado como eu falei onde nós vamos imaginar que ele tem uma área A e ele chega aqui e ilumina uma área A da superfície interage com uma área A da superfície e depois emerge esse volume é o volume desse cilindro truncado que é fácil de ser calculado ele é a área não é vezes a aresta vezes C delta T vezes a inclinação que aqui no caso é o cosseno do ângulo de inclinação eu não vou deduzir essa expressãozinha mas é fácil de vocês calcularem isso aqui quando o teta vai a 90 graus o volume do cilindro obviamente vai a zero muito bem e portanto o momento carregado pela radiação incidente vai ser a densidade dela vezes o volume de radiação que ela contém dividido por C porque a energia é dividida por C vezes o vetor N que é o vetor unitário que corresponde à direção de propagação enquanto P' que é o momento que da radiação emergente da superfície vai ser igual a U' vezes o mesmo ΔV dividido por C vezes N' vezes o vetor unitário N' então eu tenho os momentos eu posso calcular qual é a diferença agora de momento que tem a força então eu vou pegar essa expressão da força vou substituir aqui os momentos então eu vou usar esses momentos para calcular a força então a força aqui é P menos P' aliás a gente a força é na verdade P' menos P mas nós estamos interessados na força feita sobre a parede então a força feita sobre a parede acaba sendo menos a força total feita sobre a radiação portanto ela vai ser P menos P' então nós temos aqui U ΔV vezes o vetor unitário N dividido por C menos U' vezes ΔV dividido por C N' tudo isso dividido pelo tempo considerado que é ΔT mas ΔV é essa grandeza aqui tá certo então a força obviamente vai ficar a hora que eu substituir ΔV por isso você percebe que o ΔT vai cancelar então fica na verdade A cosseno de θ não é isso e o C também vai cancelar que está aqui embaixo A cosseno de θ vezes U vezes o vetor unitário N menos o linha vezes o vetor unitário N' essa é a força vetorial feita sobre a superfície devido a interação com a radiação então vou apagar aqui agora tá certo agora eu posso imaginar algumas situações eu posso imaginar a situação onde eu tenho reflexão total então a energia não é absorvida se eu tiver reflexão total todo mundo sabe que a quantidade de energia densidade de energia do que incide é igual a quantidade de energia que sai então nesse caso U igual U' que é igual a U portanto a força nesse caso fica igual no caso de reflexão total eu também vou depois olhar a absorção total que significa o linha igual a zero então nesse caso F é igual a A vezes U vezes cosseno de θ N menos N' e N menos N' então nós temos que agora fazer uma continha aqui né nós temos N nessa direção nós temos N' nessa direção isso aqui é N esse é N' não é verdade N está aqui e o N' está lá e esse aqui é na verdade tá certo N menos N' então N menos N' está na direção X aqui né e ele vale lembrando que isso aqui é θ e que isso aqui é θ então N menos N' lembrando que o N é um vetor unitário então N menos N' vale exatamente duas vezes né que é um vezes cosseno de θ menos menos um vezes cosseno de θ então é dois cosseno de θ na direção X aqui nessa direção aqui que eu vou chamar de X então a força sobre a radiação a força sobre a superfície feita pela radiação no lugar do que eu já estou nessa nessa fórmula aqui no lugar do N menos N' eu tenho que colocar cosseno então a força total feita nessa área A está aqui a área vai aparecer U aqui no lugar do N menos N' eu vou botar dois cosseno então essa força aqui fica na verdade a força feita é uma força que está na direção X portanto ela é perpendicular à superfície nessa direção e vale dois A cosseno ao quadrado de θ vezes U quando tem reflexão total então no caso de reflexão total né a gente substituiu tudo isso e chegou a uma expressão para a força feita sobre a superfície como nós sabemos que força dividido por área é pressão então agora sim eu chego à pressão da radiação no caso de haver reflexão total então é uma superfície totalmente refletiva no caso de haver reflexão total eu tenho que a pressão é devido a essa incidência no ângulo θ obviamente ela é igual a dois vezes cosseno ao quadrado de θ U porque eu divido a pressão é a força pela área não é então eu tenho dois cosseno ao quadrado de U essa é a pressão mas essa pressão é uma pressão apenas devido à radiação que está chegando no ângulo θ mas quando eu tiver a radiação distribuída por todo todo o volume aqui em contato com a superfície quando eu tiver uma radiação que está totalmente distribuída eu tenho que ser um pouco mais cuidadoso porque aí vem radiação de todos os ângulos e essa é apenas uma porção que vem no ângulo θ então eu vou escrever aqui em cima essa pressão contribuição no ângulo θ então eu vou dizer contribuição a pressão que vem no ângulo θ é igual a dois cosseno ao quadrado de θ tá certo vezes a densidade de energia que obviamente aqui eu estou colocando densidade de energia total mas vale também se eu considerar só uma componente espectral não tem problema não é verdade se eu considerar só uma cor da radiação aqui vai ter o barra sem problema nenhum e aí eu tenho que saber que tenho que multiplicar por delta ni porque essa é a densidade de energia dentro de um intervalo delta ni se eu quiser agora saber a contribuição de toda a radiação distribuída então eu tenho que pegar essa expressão essa é a contribuição num ângulo θ então agora eu vou pegar aqui e falar bom eu estou querendo aqui aqui a superfície vou desenhar a superfície de uma forma um pouco diferente aqui tem um eixo e eu estou pegando aqui a contribuição de um ângulo sólido praticamente que está a um ângulo θ e esse estou pegando um ângulo sólido aqui num determinada direção θ com relação ao eixo z e eu vi que essa contribuição dp ela deve ser igual a dois cosseno ao quadrado de θ vezes a densidade de energia mas aqui é a densidade de energia né que por acaso está andando na direção θ essa aqui nós colocamos a densidade de energia como se toda ela estivesse andando na direção θ mas se eu tiver aqui uma quantidade isotrópica de radiação se eu tiver aqui uma quantidade isotrópica de radiação distribuída para tudo eu espero que uma fração que é dω dividido por 4π né se eu pegar esse ângulo sólido e dividir por 4π eu espero que essa seja a fração que está nesse ângulo sólido e essa fração contribui com 2 cosseno ao quadrado de θ para a pressão então eu tenho aqui a contribuição da pressão devido a um ângulo sólido claro que u continua sendo a quantidade total de energia que está aqui dentro a densidade total de energia da radiação aqui mas para um ângulo θ contribui uma fração se eu integrar isso agora né se eu pegar e fizer a integral de dp em todo o hemisfério aqui eu tenho a pressão total então se eu fizer uma integral em todo o hemisfério e nós sabemos que isso vai ser integral de 2 cosseno ao quadrado de θ u sobre 4π dω e a integral de dω nós sabemos é temos que fazer agora porque dω é na verdade seno de θ dθ dφ então eu tenho que fazer essa integração então isso aqui não é vou voltar aqui agora que eu não tenho tanto espaço então nós temos que a pressão total que essa integral é integral de 0 a π π sobre 2 desculpa para o ângulo θ vezes a integral de 0 a 2π para o ângulo φ de 2 de 2 cosseno ao quadrado de θ u sobre 4π seno de θ dθ dφ bem no cantinho aqui o dφ basta eu fazer essa integral se eu fizesse integral integral fácil de ser feita né fazendo essa integral nós certamente obtemos a obtemos que a gente obtém que a pressão total vai ser igual a u de t sobre 3 para que fizer a integral aqui a gente já chega nessa conclusão integral simples de ser feita então a pressão na radiação quando eu tenho reflexão quando a radiação bate e é refletida é u sobre 3 e quando ela bate e é totalmente absorvida que significa voltar lá atrás fazer o u li igual a 0 eu posso mostrar que no caso de absorção total eu não vou deduzir fica como exercício a pressão nesse caso vai ser 2 terços de u de t então eu tenho a pressão né a pressão a radiação contida naquela cavidade faz uma pressão e essa pressão obviamente que é feita na cavidade ela me permite agora fazer um cálculo termodinâmico porque eu estou interessado naquela radiação que emerge mas agora eu tenho pelo menos o valor da pressão em termos da densidade de energia então eu vou olhar agora lá dentro da cavidade para ficar mais familiar né para a gente poder de alguma maneira para a gente poder de alguma maneira imaginar direitinho a cavidade e a termodinâmica que eu estou fazendo então eu vou imaginar um pistão né aquela cavidade como se fosse um pistão que lá dentro tem radiação então eu tenho uma densidade de radiação que como eu falei pode ser uma densidade num determinado região espectral pode ser tudo existe uma pressão feita porque se tem uma densidade lá essa radiação interagindo com as paredes faz uma pressão e isso está a um certo volume V e agora eu vou fazer a termodinâmica né dessa cavidade lembre-se que na verdade o corpo negro é essa cavidade com furinho que eu estou olhando a radiação que está saindo mas para fazer a conta termodinâmica e você associar com as coisas que eu vou falar vamos considerar essa figura esse modelinho né a radiação está aqui dentro em equilíbrio a uma temperatura T obviamente a temperatura T é fundamental aqui então nesse modelo que agora eu tenho radiação dentro de uma cavidade com volume V né e faz uma pressão que tem uma densidade de energia U todo o sistema está a uma temperatura T e é isolado então eu posso escrever que a energia total contida nesse sistema é o volume vezes a densidade de energia certo que depende da temperatura aqui que eu estou tratando da total se por acaso eu permitir uma pequena variação de volume dV se eu permitir uma pequena variação de volume dV haverá um trabalho realizado e esse trabalho realizado nós sabemos é PdV então se o volume variar um pouquinho o sinal do volume e o sinal do trabalho vão estar correacionados mas essa pressão feita ou eu trabalho ela trabalha ou eu trabalho contra ela isso vai estar se eu estou comprimindo o sistema ou deixando o sistema expandir isso aqui realiza um certo trabalho mas nós vimos que a pressão né nós vamos imaginar o caso de reflexão total então né de tal maneira que a radiação aqui não está desaparecendo então eu tenho U de T dividido por 3 dV esse é o trabalho realizado esse trabalho realizado esse trabalho realizado ele na verdade aumenta a entropia do sistema né e se a gente usar a primeira lei da termodinâmica nós vamos lembrar que a entropia que é DQ sobre T aqui no caso DQ é DU mais DW então eu tenho DU mais DW calma que nós já vamos ver que como variou o V variou o U então tem DU dividido por T essa é a variação entrópica devido a realização desse trabalho e DU obviamente está aqui né então está aqui o U então eu posso escrever que DU quem que é a variação para variar a energia ou eu vario a temperatura ou eu vario o volume então eu posso escrever DU como sendo Uzinho DV só tomar a diferencial dessa expressão mais V DU DT DT então isso aqui eu estou querendo dizer que para variar a energia total do sistema ou eu vario o volume ou eu vario a temperatura é óbvio e DW como nós já vimos escrito DW é U sobre 3 DV tá certo? então eu estou fazendo a termodinâmica da radiação contida aqui na cavidade eu agora vou pegar isso aqui e substituir aqui então eu vou substituir no lugar do DU isso aqui no lugar do DW isso aqui então onde tem DV eu vou combinar então eu vou combinar 1U com 1 terço de U que vai dar 4 terços de U DV sobre T não é isso? e o outro termo vai ficar V sobre T DU DT como está aqui então eu vou simplesmente substituir nessa expressão da entropia DU e DW tá certo? então quando eu faço isso o que que eu tenho? eu tenho que DS a variação entrópica desse processo aqui que eu estou fazendo na minha radiação ela é igual basta eu substituir aí né? então só lembrando aqui era DU mais DW dividido por T então fica U sobre T DV mais V sobre T DU DT DT que é esse termo do DU não é isso? mais U sobre 3 que é esse termo do DW vezes DV ah tem um T aqui 3T DV agora eu vou somar quem é DV com DV e DU fica separado então essa expressão da entropia fica DS igual a 4 terços né? somando 1 com 1 terço 4 terços de U sobre T DV mais V sobre T DU DT 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 então essa é a variação da entropia então desse sistema de radiação quando eu fizer variações de volume ou variações de temperatura né? a entropia vai variar dessa forma variações infinitesimais então transformações termodinâmicas nesse sistema levam a essa variação da entropia tá certo? então eu permiti variações aqui aí acontece uma coisa interessante a entropia é o que nós chamamos de uma diferencial exata e sendo uma diferencial exata né? a diferencial exata tem essa característica se eu tiver uma diferencial exata que depende de X e de Y duas variáveis quaisquer obviamente a diferencial dela é escrito dessa forma todo mundo sabe fazer isso cálculo de múltiplas variáveis derivada de funções de várias variáveis e acontece o seguinte se ela é diferencial exata acontece que a derivada dessa parte com relação a essa aqui então a gente tem que D2F DYDX é igual a D2F DXDY então se eu pegar essa parte e derivar com relação a Y é igual a essa parte derivada em relação a X essa é uma característica das diferenciais exatas que nós aprendemos e quando a gente aprende termodinâmica a primeira coisa que a gente aprende é que as funções de estado são diferenciais exatas então a entropia é uma diferencial exata então eu vou pegar isso aqui derivar em relação à temperatura vou pegar isso aqui e derivar em relação ao volume e ver o que dá e igualar e com isso obviamente você já percebe que o volume vai desaparecer porque a hora que eu tomar essa derivada em relação ao volume então eu vou ter uma equação relacionando a densidade de energia com temperatura uma equação diferencial que me permite calcular qual é aquela densidade de energia que está em equilíbrio com o corpo naquelas condições todas que nós impusemos desde o início então deixa eu fazer isso deixa eu usar o fato que é uma diferencial exata tá certo então usando o fato que é uma diferencial exata então eu vou usar o fato que é uma diferencial exata então vou escrever de volta aqui quem é ds então ds é igual a 4 terços de u sobre t lembre-se que u depende da temperatura apenas né ou da temperatura e da frequência da luz mas não do volume essas coisas d u dt então eu tenho essa expressão que eu estou repetindo aqui agora eu vou usar o fato que é diferencial exata apagar o nosso modelo todo mundo já sabe que é um pistão que contém radiação então se eu usar o fato que é diferencial exata que o meu o meu v sobre t deu dt dt então t estava ficando fora aí você não poderia não acompanhar então agora eu vou usar o fato que é diferencial exata a derivada dessa parte com relação a t vai dar exatamente então d dt que só depende de t então eu já estou pondo aqui como derivada total de 4 terços de u que só depende da temperatura sobre t tem que ser igual a derivada disso aqui em relação a v a derivada disso aqui em relação a v derivada parcial só elimina o v então fica 1 sobre t d u dt é verdade então agora eu tenho uma equação só com u e tomando essa derivada isso aqui vai ser 4 terços da derivada de 1 sobre t a derivada de u com relação a t menos 4 terços de u vezes t ao quadrado não é isso? porque a derivada de 1 sobre t é 1 sobre t quadrado e isso tudo é igual a 1 sobre t d u dt se eu passar esse cara para cá fica 4 terços menos 1 não é isso? então no final nós temos exatamente 1 sobre t d u dt ops de u d u então vou passar esse cara para cá isso vai dar 1 terço não é isso? então vai dar 1 terço desculpa 1 terço de u sobre t d u dt isso é igual a 4 terços de u sobre t quadrado agora eu vou simplificar vou tirar o 3 daqui vou tirar um t daqui para finalmente chegar a uma equação que é a equação que diz o seguinte que d u dt d u dt é igual a 4 vezes u sobre t essa equação que eu cheguei e para resolver essa equação não me parece ser muito difícil porque você passa u para cá então fica d u sobre u é igual a 4 vezes dt sobre t aqui eu tenho como solução logaritmo de u quando eu fizer a integração e aqui eu tenho 4 vezes logaritmo de t que eu vou escrever como logaritmo de t a quarta mais constante porque eu estou fazendo a integração da equação sem levar em conta as condições de contorno ou seja isso aqui pode ser logaritmo de uma constante que vai entrar aqui como multiplicado portanto eu tenho que u é igual a uma constante que eu não sei quem é também não interessa no momento vezes t a quarta e com isso eu descobri qual é a dependência da densidade de energia da radiação contida naquela cavidade que constitui o meu corpo negro fantástico as considerações termodinâmicas então eu tenho agora a densidade e ela depende com t a 4 isso mostra que a quantidade de energia que emana do corpo negro é proporcional a quarta potência da sua temperatura portanto quando eu aqueço um pouco a quantidade de energia se eu dobro a temperatura a quantidade de energia que vem é 16 vezes mais não é verdade? então essa dedução ela foi feita por Stephen e por Boltzmann e então agora nós podemos olhar nós já sabemos a densidade da energia contida no corpo no corpo negro então agora eu vou voltar desenhar aqui o nosso corpo negro então vou lembrar de novo que o nosso modelo de corpo negro é uma cavidade que está de um corpo aquecido a temperatura T lá dentro existe uma densidade de energia que aqui eu considerei como densidade total de energia daqui está emanando radiação e essa radiação é um uma impressão digital uma assinatura do que está acontecendo no equilíbrio da radiação com o corpo a temperatura T porque foi isso que a gente calculou nós calculamos o equilíbrio termodinâmico da radiação com o corpo a temperatura T e se eu calcular o fluxo que é quanto de energia emana por unidade de área por unidade de tempo nós vimos que isso é C sobre 4π vezes a densidade de energia portanto isso vai ser igual a C vezes essa constante A que eu não estou muito preocupado vezes T elevado a quarta a gente combina todas essas constantes numa única constante e para ser vamos dizer legítimo com Stiefelman e Boltzmann eles chamaram esse fluxo de K que é a quantidade de energia por área e por tempo e isso é uma constante que a gente chama de sigma vezes T a quarta isso aqui é a energia por área por tempo que é o fluxo né que emana de um corpo a temperatura T e obviamente nós temos que guardar e lembrar que a densidade de energia lá dentro é proporcional até a quarta isso vai ser importante daqui a pouco essa lei que diz que a quantidade de energia que vem de um corpo negro a temperatura T escala com a temperatura quarta é a chamada lei de Stephen Boltzmann então essa lei é muito importante para a gente Stephen Boltzmann e o sigma como a gente falou que o U era uma constante era uma era uma função universal o sigma é a chamada constante de Stephen Boltzmann e ela vale 5,7 vezes 10 a menos 5 ergs por centímetro ao quadrado por segundo por grau Kelvin a quarta potência né por grau Kelvin a quarta potência então esse é o valor isso é um valor universal uma constante universal que vale para todos os objetos aquecidos a temperatura a a uma certa temperatura bom essa lei de Stephen Boltzmann ela é fantástica porque eu olho para o sol por exemplo sabendo a quantidade de energia que tem imaginando que aquilo é um corpo negro eu sou capaz de estimar qual é a temperatura daquele corpo olhando um corpo qualquer e vendo uma porção daquela energia que vem sendo capaz de saber que aquela energia sendo capaz de avaliar aquela energia a quantidade de área e tudo isso eu sou capaz de tirar a temperatura do corpo essa é uma lei universal essa lei é utilizada em todos os lugares todo o corpo que está a uma temperatura finita ele emite o próprio universo tem uma radiação de fundo né de algum de um de um certo valor de Kelvin que é é resultado é uma radiação que está lá no fundo mostrando essa radiação que vem do fundo permite a gente saber que o background do universo tem uma certa temperatura a lei da radiação de corpo negro que me dá o fluxo de energia a lei de Stephen Boltzmann ela é muito importante e nós temos que saber que todo o corpo aquecido o seu corpo por exemplo está emitindo energia você perde muita energia por estar a 37 graus celsius né então você está perdendo energia todo o objeto está emitindo radiação uma pedra de gelo emite radiação para que não emite radiação isso aqui tem que ir a temperatura zero absoluta se a gente conseguisse levar um corpo a temperatura zero absoluta ele pararia de emitir radiação bem existe tantas aplicações para isso que nós vamos ver alguns exemplos em aula mas até agora tem que ficar claro que o que eu consegui fazer é determinar qual é a dependência da radiação que emana de um corpo da quantidade de energia que emana de um corpo com sua temperatura eu ainda não sei uma das coisas mais importantes que é a curva espectral disso eu determinei o total agora eu tenho que voltar e tentar determinar a função u barra eu tenho que tentar agora determinar o u barra mas para isso eu tinha que saber qual é o u total porque eu sei que a integral do u barra vai ser o u total portanto a dependência da temperatura carregada pelo u total deve estar contida no u barra também como nós vimos anteriormente bom com essa primeira aula da radiação de corpo negro de uma sequência nós vimos princípios básicos nós vimos um tratamento que é lidar com o equilíbrio da radiação com o corpo para saber determinadas características gerais da radiação que emana do corpo nas próximas aulas nós vamos tentar resolver o espectro dessa radiação fazer modelos que permitam a gente resolver o espectro e aí nós vamos encontrar obstáculos que nós vamos ter que superar até mais o que nós vamos ter que superar o que nós vamos ter